Nós temos na nossa linha aqui uma entrevista importante, lembrando que ontem o Tribunal Regional Eleitoral do Rio caçou o mandato da chapa do governador Luiz Fernando Pesão, segundo o tribunal houve abuso de poder econômico durante a campanha. Pesão e Dornelles vão recorrer ao TSE e até a decisão final podem permanecer no cargo. O governador do Rio gentilmente atende a Jovem Pan. Governador, bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Nós é que agradecemos. Governador, como é que o senhor recebe essa decisão e como nós já destacamos, o senhor pode permanecer no cargo? Como é que vai ser o trabalho de recorrer dessa decisão? Ainda tem, cabe recursos aqui, não votaram todos os juízes, votaram cinco, uma se declarou impedida, ainda cabe alguns recursos aqui e depois recorrer para o TSE. É, essa eu acho que é a vigésima ação que eu respondo. O PSOL, ele fez diversas ações durante o processo eleitoral. Já ganhei mais de 14 ou 15 ações e essa perdi por 3 a 2. Governador, bom dia, Marco Tono Vila. Governador, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, e é inevitável, né? Eu acho que a gente tem de perguntar aquilo que o ouvinte gostaria de perguntar e eu acho que a cidadania brasileira gostaria. O Sérgio Cabral é o maior corrupto da história, como governador. Eu conheço a história relativamente bem, a história política do Brasil e aqui de São Paulo nós tivemos o senhor Adhemar de Barros, que governou duas vezes, três vezes o estado, uma vez como interventor, foi prefeito da capital e tinha a caixinha do Adhemar, que comparado ao Sérgio Cabral, ele não passava de um iniciante. E o senhor foi vice do senhor Sérgio Cabral. O senhor ficou também indignado, assustado, não dá uma indignação cidadã, vamos inverter a frase um pouco do deputado Luiz Guimarães, de ver tanta corrupção e de alguém que o senhor foi vice-governador e depois apoiado por ele na última campanha para o governo do estado? Eu trabalhei ao lado do Sérgio, vi a virada que deu o Rio de Janeiro, participei, eu trabalhava muito nas obras, na rua, na captação em Brasília de recursos e vi a transformação que ele sofreu. Agora ele teve os erros, está tendo aí toda a fiscalização e ele vai ter o seu direito de se defender. Esse é um problema que cabe a ele, né, se explicar e mostrar. Eu não, eu sinceramente, eu nunca vi na parte dele essa, né, eu por exemplo, vou dar um exemplo, que eu fui acusado junto com ele, que eu respondo há dois anos, na Lava Jato, foi uma das primeiras, onde o Paulo Roberto fala que eu participei ao lado dele, ao lado de um advogado que estava com a gente, onde ele pediu dinheiro. A maior mentira, a Polícia Federal investigou tudo e já pediu o arquivamento duas vezes desse processo que está no STJ. Então eu respondo pelos meus atos, ele responde por ele, agora eu acho que tem que dar o direito das pessoas se defender, quem tiver culpa que pague. Agora eu conto um episódio que eu, né, fui acusado e sei que não aconteceu isso. E o senhor acredita que o mesmo se aplica a Sérgio Cabral, governador? Não, nessa acusação nós estamos juntos e não ocorreu isso. Agora eu acho que ele tem todo o direito de defesa, como hoje a gente tem mais de dez órgãos de fiscalizações e, né, a gente tem visto aí algumas com muitas pessoas, umas procedem, outras não procedem, aí é da justiça, eu não vou julgar as pessoas. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Manhã o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Governadora, a pergunta que chega agora da nossa companheira Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Bom dia, governador. Governador, o senhor mencionou uma citação ao seu nome na delação do Paulo Roberto Costa, porém agora a gente deve conhecer as delações da Odebrecht. E tem uma em particular que citaria o senhor, a do Benedito Júnior. Ele, foram apreendidas na casa dele planilhas, extratos e outras anotações que falam em depósitos para o senhor numa conta pessoa jurídica de pelo menos 3 mil reais, também para sua esposa Maria Lúcia, em outros valores. E o depoimento dele vai muito em cima do PMDB do Rio. Queria saber se o senhor tem algum temor com a divulgação dessas delações da Odebrecht que estão por vir. E que não são muitos episódios para se responder, governador. Caçação de um lado. Não, ali foi um depósito que a minha esposa fez. Estava numa contabilidade da mulher dele, é diferente. Entendi. Não tem nada a ver, isso não existe. E respondo com muita tranquilidade. Eu duvido que ele comprove algum depósito da minha conta. Tem muita tranquilidade quanto a isso. Governador, gostaria que o senhor repetisse. Como é que está a situação processual dessa decisão e o seu recurso? Não, então eu vou esperar. Foi ontem à noite, né? Não julgou, não teve todos, uma juíza se declarou impedida. Ainda cabem recursos aqui, embargos de declaração. Então ainda tem muito recurso aqui antes de a gente ir para o TSE. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Já tive as minhas contas aprovadas. E o PSOL entrou aqui, eu acho que com mais de 12 ou 14 ações. É uma praxe, é uma prática deles. Eu vou responder a todas e tenho muita tranquilidade quanto a isso. E sempre me submeti à justiça com muita tranquilidade. É o papel dela. Denise Campos de Toledo. Governador, falando em contas, eu queria saber das contas do Estado. O senhor autorizou um reajuste para a polícia do Rio de Janeiro, talvez até para evitar uma situação semelhante à do Espírito Santo. Agora o Rio de Janeiro está numa crise seríssima. O acordo com o governo ainda não está valendo. Foi rejeitada aquela antecipação pela justiça. Qual seria a sua estratégia agora para tentar tirar a situação financeira do Rio de Janeiro dessa posição caótica em que está? Não, eu não concedi o aumento agora. Esse aumento foi concedido em 2014. Ele foi parcelado em seis vezes. E não foi devido a esse movimento da polícia que está ocorrendo em outros estados do país. Ele não está sendo pago, era isso? Ele não estava sendo pago? Não, não, não. Não, não. Ele é parcelado em seis... Foi parcelado em seis anos e ele vence todo mês de janeiro. Eu venho reajustando a polícia desde 2014, só que eu parcelei a Assembleia Legislativa na época que iria dar de uma vez só e eu parcelei esse aumento em seis vezes. Então foi a partir de janeiro. Lutando muito, muita esperança nessa audiência de conciliação na segunda-feira com o ministro Fux, com a Secretaria do Tesouro Nacional, com o ministro Henrique Meirelles, de nós chegarmos a bom termo e tentar ver um caminho que dê perspectiva para o Rio sair dessa crise. Então, vamos lá.